Abertura Nós estamos aqui para rezar por eles, com eles, nesse momento de felicidade. Eles tomaram uma decisão importante, porque se amam, estão se unindo diante de Deus. E nós somos testemunhas e partícipes desse momento na vida de João e de Juliana. João Paulo e Juliana Costa. A igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como aos vossos pais, os padrinhos que vocês escolheram para esta noite especial. Nós, hoje, junto com vocês, invocamos a bênção de Deus para a família que vocês formarão. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade. Amém. 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 Eu, meu coração, se você for meu par Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar Fiz uma oração pra este dia chegar 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 Fiz uma oração pra este dia chegar